Olha, para todo plantio existe uma colheita e essa empresa que você vai conhecer agora tem feito o seu dever de casa. Ela planta qualidade, bom atendimento e respeito a seus clientes. Graças a isso, colhe os melhores frutos no seu segmento. Colégio CIEM. Há 40 anos educando e preparando o seu filho para a vida. Colégio CIEM há 40 anos semeando uma educação que venha a contribuir com a família de uma forma integral, ética, afetiva e baseada numa proposta pedagógica dinâmica que venha com a criança a um mundo encantador do saber. Nós temos uma proposta pedagógica de uma educação a seis mãos, a parceria da família fundamental dentro desse espaço. Venha conhecermos e ver o que nós podemos caminhar com seu filho, tornando a vida acadêmica encantadora e integral. Colégio CIEM. A escola com jeito coração de educar.